Para onde quer que se vá em Montalegre o cenário é de terror. É assim que na sexta-feira 13 se atraem turistas e muitos não se fazem rugados. Aproveitam o chamado dia do azar num dia de sorte em Montalegre. O que é isso? 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 Não assustaram ninguém? Na passada sexta-feira de 13 de Janeiro, Montalegre recebeu os visitantes com espírito de festa. As superstições não assustaram ninguém festa. As superstições não assustaram ninguém... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.